Música Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não será obrigado a ressarcir cliente por gastos com medicamento importado no período em que o remédio não tinha registro nacional. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, até março deste ano, mais de 47 milhões de pessoas estavam cobertas por planos de saúde. São mais de mil empresas privadas em atividade para atender cerca de um quarto da população brasileira. E para estabelecer regras nessa relação e nenhum dos lados sair perdendo, existe a Lei 9.656 de 98, mais conhecida como Lei dos Planos de Saúde. Um dos pontos da lei estabelece que os planos de saúde não têm a obrigação de custear medicamentos importados que ainda não foram registrados pela Anvisa no Brasil.